Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal E tá ligado que estamos aí com Argentina vs Portugal Porque o experimento hoje visa as duas feras das duas seleções Lionel Messi pra Argentina e Cristiano Ronaldo pra Portugal Temos o objetivo nesse experimento de buscar lesionar um ao outro Só que mano, o Cristiano Ronaldo só pode ser machucado pelo Messi E o Messi só pode ser machucado pelo Cristiano aí Será que vai dar certo essa parada? Será que tem alguma cutscene escondida atrás disso tudo? Já que os dois são os principais astros há mais de uma década do nosso futebol Comenta aí embaixo se você acha ou se não E aproveita pra deixar o like se curte os experimentos do GG E também se inscreve se é novo, seja muito bem-vindo Ativa o sininho, me siga no Instagram E sem muita enrolação, bora quebrar essas duas lendas do futebol mundial Lembrando que eu amo os dois, cara Sou fã dos dois, mas aqui é só um experimento Saca só mano que antes da partida rolar A gente já vai deixar o controle fixo no Messi Porque primeiro vamos tentar pegar aí o Cristiano Ronaldo E olha só, o Messi já tá ali com a setinha toda em cima dele Vamos deixando aí também na câmera o jogador pra gente ver aí Visualizar de boa o jogo Vamos pegar lá, começa e deixar o Cristiano tomar Pra gente ir atrás dele Mas eu deixei no nível muito fácil, cara Aí os jogadores costumam dar bote Ele deu agora, mas já tocou errado João Félix tá com ela Manda pro Cristiano, cara Toca no Cristiano Ronaldo, seu Fominha Vai lá, vai lá Pegamos a primeira Juizão deu vantagem no lance Cristiano tá correndo Eu tô acertando ele de tudo quanto é jeito Vai bola esse canteio E eu acho que a gente nem tomou o cartão Teve bom, né Que não adiantou muito essa pancada no CR7 Vamos, vamos, vamos Boa pancada ali E ele saiu sentindo a perna Já saiu mancando O porém que a gente tomou o cartão amarelo, cara Aí eu não sei se vai dar bom, hein Vamos, Messi, vamos, Messi Corre, corre, pegou Pegou e eu acho que machucou, mano E machucou Conseguimos Mas o Messi vai ser expulso Ele já tem cartão amarelo Vai tomar o vermelho Cristiano caído Olha, velho A cutscene do Cristiano Ronaldo lesionado é diferente Todos os experimentos que fazemos, cara Ele não coloca a mão tanto na coxa como ele fez aí E normalmente é o cara virado pra cima Com o braço cobrindo os olhos Sentindo dor e tal Dessa vez ele ficou de costas E o Messi foi expulso O Cristiano foi lesionado Eu acho que o Messi não foi expulso O Messi não foi expulso, mano Eu acho que o Messi não consegue ser expulso Batendo no Cristiano Ronaldo Mas ele tá em tratamento De repente volta até pro jogo E cara, ele ainda tá sendo tratado lá Vamos fazer o seguinte Vamos lá com o Messi Já pede essa Vamos correr com o Messi Lá onde tá o Cristiano Ronaldo Ele tá voltando, hein Cristiano Ronaldo voltou da lesão Cadê o Cristiano? Vamos, R7 Some não, velho Ele tá mancando Ele tá com medo do Messi Agora pra não machucar E o Messi vem Vai, Messi, Messi Eita, velho O Messi demora a arrancar ali Cristiano Ronaldo tomou a bola E a gente não deu a pancada Vamos ver agora Agora vai de frente Virou de... Ah, na bola, cara Mas teve bom A gente machucou ele mais um pouco Nessa pancada Demorou a levantar Tem que ser um carrinho de costas Igual que a gente fez Vai, mano Vai, mano O Messi não vai, cara Parece que ele tá com dó do Cristiano E ele vai fazer o gol, hein Não vai dar tempo de chegar Bateu lá na rede Cristiano Ronaldo Vamos seguir tentando bater nele de novo Caraca Eles têm que tocar pro Cristiano E tocaram E tocaram Vem de costa, Cris Vem de costa, Cris Toma essa pancada Cristiano Ronaldo E ele se lesionou de verdade agora Agora não tem o que fazer, mano Agora não tem desculpa E vamos ser expulso Expulsou o Messi Machucou o Cristiano Ronaldo Ele tá lesionado O Messi é covarde Bateu no CR7 O Messi é mal Eu tô falando pra vocês Fanboys do Messi De olho no ETzão Olha o que ele fez pro Cristiano Não ser o melhor do mundo E, mano, que maneiro Eu não sabia dessa parada Como a gente colocou no controle fixo Machucamos realmente Apareceu ali em cima Cristiano Ronaldo Saiu de campo O Messi também Mas o Messi deve estar aqui Do lado desse bandeirinha Porque a gente tá visualizando o jogo Por essa câmera E o Messi, mano, não tá no jogo É, que ele foi expulso E não era pra ele sequer estar ali, mano No canto Tinha que sair até pro vestiário E aí a gente empatou o jogo ainda Agora vamos tentar o inverso Só vamos, hein, CR7 De olho no Messi Desconta a pancada Que ele te quebrou a perna aí Vamos já pedir essa bola Pra gente ir em cima do Messi Vai, Messi Toma aí, cara Toma que eu vou te arrebentar Passei batido Ei, Messi Vai, Messi Toma essa bola Agora fica de costa pro pai Fica de costa pro pai Que a pancada é certa Entre as duas pernas do Messi E já, mano E já E já derrubamos o Etezão Cartão amarelo pro Cristiano O Messi caído, chorando Eu acho que o Cristiano, mano Bateu mais forte, hein Aparentemente o Messi Não vai voltar pro jogo Como o Cristiano voltou na primeira E só depois, mano Foi arrebentado e saiu do jogo Vamos ver Vai aparecer uma mensagem aí Se ele foi lesionado Cristiano Ronaldo Cartão amarelo, tá bom E o Messi em tratamento E gol de falta dos argentinos Mas vamos ficar ligado lá no canto do jogo, mano Bola toca pra gente Vai Vai rápido, mano Cadê o Messi? Eu quero ver o Messi Ele tá descansando Tá de boa Tá tranquilinho Não quer rir pro jogo Porque sabe que vai tomar pancadinha, né Vai tomar uma pancada Então volta pro jogo, Messi Vai, Messi Levanta, cara Não é possível Vamos adiantar essa parada Adiantando, adiantando Opa Levantou e voltou Eu não vou deixar ele voltar, cara Eu não vou deixar ele voltar Que bugado Caraca, véi Que louco Vamos lá de novo, Messi Agora eu vou te quebrar, véi A gente só tem mais uma pancada Pra dar pra ele, né A próxima é vermelho direto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pega, pega Sem bola Sem bola Mas o Messi levantou, cara O Messi se levantou É sério isso? Cristiano Ronaldo Vai tomar o cartão vermelho Não vai ter Ah, derrubou o Messi De novo, cara Os dois sofreram A mesma pancada Duas, três pancadas, né Três pancadas É o suficiente Pra lesionar os dois Aqui no PES 2021 Teve a cutscene lá Do Messi De fora do gramado Mas essa existe Pra qualquer jogador Que joga o rumo A estralato E toma uma pancada A gente já fez isso Com o Perebinha Se inscreve E ativa o sininho Se não ativou E vai empatar Cara, impressionante Parece, mano Que foi combinado Parece que foi combinado Quando a gente Deu a pancada Lá no Messi Com o Cristiano, cara O Messi Tá, a Argentina Tava vencendo Ah, o Portugal Tava vencendo A Argentina Foi lá e empatou E agora O inverso A mesma coisa, cara A gente foi expulso Com o nosso time Perdendo por um a zero E lá na beira do gramado A gente viu o time Empatando o jogo Com um a menos É coisa de louco, velho Nunca mais acontece Uma parada dessa Ambos tomaram A mesma quantidade De pancadas E foram machucados Expulsos Lesionados Trataram, né Se trataram ali De fora do gramado Exatamente igual, cara De fora do gramado De fora do gramado De fora do gramado